Agora, liberou geral, a polícia não pode estar proibida de tocar em qualquer político no Brasil. Essa é a regra da nova PEC que altera o artigo 53 da Constituição. E uma vergonha dessa só poderia ser possível no governo Lula, né? Na verdade, o pai dessa PEC é o deputado Rodrigo Valadares. Ela foi apresentada na Câmara. Ele que é amigo de longa data da família Bolsonaro. Quem pediu isso foi a oposição. O pessoal que está contra o Lula. E só piora, tá? Eu acessei a íntegra. O texto que vai virar lei fala que os deputados e senadores são invioláveis. Quaisquer ações judiciais, mandados de busca e apreensão e investigação realizados contra deputados e senadores, antes vai pra Câmara, pro Senado, pra todo mundo ficar sabendo e ainda decidir, num prazo de 10 dias, se a polícia pode ou não ir na casa do suspeito. Então, eu sou um deputado, tô sendo investigado, aparece lá na Câmara. Pedido da Polícia Federal pra realizar a busca e apreensão. Olha, tem coisa suspeita na sua casa. Dia 20 a gente tá indo lá ver se acha alguma coisa. A Câmara pode segurar esse pedido pelo tempo que quiser, pode negar e pode demorar aí 10 dias pra aprovar. Tempo suficiente pra quem marque. Esse texto vai ser apresentado no Congresso Nacional pra passar por uma votação. São necessárias 171 assinaturas pra começar a votação. E já tem 55. Todos de direita bolsonaristas. Maio de 2023, Polícia Federal apreende 200 mil reais na casa do assessor número 1 do Bolsonaro. Fevereiro de 2023, apreendeu 270 mil em dinheiro vivo com Daniel Silveira, deputado bolsonarista amigo da família. Outubro de 2023, PF apreende 170 mil em dinheiro vivo durante a operação contra servidores bolsonaristas da BIM. E, sem contar um prefeito bolsonarista gaúcho que tava indo pra Brasília com mais de meio milhão de reais. Ia deixar na casa de alguém, né? Eu acho. Não tenho provas. Ou seja, eles têm muitos motivos pra ser a favor dessa PEC. Pra polícia ter que avisar antes de ir na casa de alguém. E ainda precisar da aprovação desse deputado ou senador. É bizarro. E é a oposição ao governo Mula. Como eu já falei, um lado trabalha, o outro tenta atrapalhar. Até a polícia.